Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de localização dentro do aplicativo Banco BMG no seu celular Então é uma função bem básica de você fazer e se liga no vídeo até o final Bom, o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso vem até em app Em seguida aperta em ver todos os aplicativos Procura aqui dentro pelo aplicativo BMG Seleciona a opção de BMG Vai aparecer as informações básicas do aplicativo E você procura aqui por permissões Seleciona a opção de permissão Vai ter permitido e não permitido Você vem até em não permitido E seleciona a opção de localização Seleciona a opção de localização Vai aparecer permitir que esse app acesse a localização Você vai colocar permitir durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativada a configuração E a função de estar mostrando a sua localização Dentro do aplicativo Banco BMG Então é uma configuração básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês E contribuído com mais essa dica dentro do canal Se não for inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like Que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Até a próxima pessoal Tchau Tchau Tchau